E aí galera, olha o trabalho de hoje está bem perigoso, desde já pensava vocês deixem um like, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho de notificação Olha onde nós estamos hoje, está bem difícil hoje, buscar a maniva aqui e hoje nós estamos dentro da roça mesmo Lá vem o Maico lá em cima, olha ele lá, lá vem o Maico e o trabalho de hoje está bem difícil hein galera Olha, a gente tem que pegar essa maniva aqui, arrudear, descer por aqui e subir lá para cima, lá para a estrada E olha, se fosse terra sem buraco ainda, olha os buracos que tem ali, os torrão Olha, o roxinho e o roxedo está aqui, o baiano e o goiano está ali E está bem difícil hoje o trabalho hein, bem difícil mesmo, mas vamos lá, vamos encher o carrinho aqui Encher não né, coloca a maniva, acho que vai dar a metade do carrinho aqui, tem mais ela na frente E aí a gente vai sair catando para fazer a agarrada para subir Está bem difícil mesmo, se sair daqui com o carrinho cheio e sair ligeiro ele vira Ele vira que está bem difícil o trabalho hoje hein Olha, e o Maico está ali brincando com uma cachorra Largata E vamos lá, vou ver se eu encosto o carrinho mais perto ali Que é para nós estar enchendo esse carrinho sem muito trabalho Beleza? Acompanhe o vídeo todinho aí, vai deixando seu joinha Se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, beleza? Para não perder nenhum trabalho da gente Todo dia a gente tem trabalho aí, às 5h55 da tarde E vamos embora agora para o vídeo, beleza? Valeu! Pronto pessoal, já carreguei a maniva que tinha aqui todinha Já fiz a carradinha, já potei aqui ó Agora eu estou indo ali para frente Pegar aquele outro bocado lá Meio difícil para vocês ver que está meio distante E a maniva é da cor da terra Mas estou indo para lá agora buscar lá Né? Aí eu vou deixar Baiana e Goiana ali Porque ele não fica muito quieto ainda Né? Eu vou só com roxinha e roxeta Quando eu terminar de carregar Aí eu trago os outros Eu vou estar botando o celular aqui ó Se balançar muito pessoal Peço desculpa aí Só porque a terra onde nós está é muito cheia de buraco Né? E... E o celular está mesmo na cabeça aí do carrinho atrás Né? Não vai balançar um pouco Mas espero que vocês entendam aí Beleza? Vamos embora Tivíira 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 Vamos lá. Pronto pessoal, já encostei eles aqui agora, que estão nesse resírio, né, escolher aí roda aqui, aí eu deixei eles aqui e vou tá carregando essa maniva agora, aí vai dar uma carradinha boa, aí eu vou tá carregando agora pra a gente tá subindo aqui, ó, vai ter que subir aqui e lá pra cima pra aquela casa lá, ó, perto daquela casa, até no posto lá, aí pega pra porteira ali, aí pega por ali, pela que eles pede pra o alto ali, e vai se embora. Tá enchendo o carrinho aqui já já. Oi. Bom pessoal, ó, ó, encher aqui o carrinho, ó, a carrada que deu, carrada da beleza, Aí agora eu vou tá trelando esses dois ali na frente pra nós tá subindo. Colocar o celular aqui, né, desculpa aí um pouco do balançado, mas é o que nós temos pra hoje, então vamos sim embora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá doido, velho. Seu pai é um perdedor. Tchau, tchau. 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 vamos ver se sobe a ladeirinha aqui agora bora bora a ladeirinha que eu falei pra vocês que eu ia filmar pra vocês subir vai, vai vai vai, vai, vai vai, vai, vai deixa eu tocar ele pra ele sair do canto porque nos cantos lá tem muito buraco aí fica pior pra eles passarem dentro dos buracos, né aí eles vêm um pouco pro meio não tem buraco, vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai goiando é isso aí, vai subindo devagarzinho é bora 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 bicho tá cada puxando a corrente bicho tá cada puxando a corrente bicho tá cada puxando a corrente e aí Subiram, subiram e subiram com vontade A ralhinha de manívio aí Toda bem embaladazinha E os bichos trabalhando com força Pronto pessoal, acabei de chegar Desencanguei os carneiros Amarrei eles aqui Os outros dois estão amarrados ali Estão trelados Amarrei eles ali para eles irem catando uma coisinha Enquanto eu vou ajeitar a ração aqui O carrinho está aqui Eles estão comendo trelada ali Aí se acostumando né A vainha já limpou tudo aqui Graças a Deus Varreu aqui já Limpou as talbas Varreu Deixou tudo bem limpinho já Foi buscar a ração para a coelha Couve Agora eu vou estar Fazendo a ração dos bichos E Indo buscar as ovelhas Que está Lá embaixo na pontezinha amarrada Beleza? Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um vídeo simples Mas sempre mantendo vocês por dentro de tudo Beleza? Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau